Música O programa Mais Médicos do Governo Federal tem o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Uma das iniciativas do programa é a criação de mais de 11 mil vagas para estudantes de medicina em todo o país. O Ministério da Educação está selecionando cidades que poderão sediar novos cursos e São José entrou nessa disputa. Em entrevista coletiva realizada na Câmara de São José, o prefeito Carlinhos Almeida anunciou que São José dos Campos formalizou candidatura ao Ministério da Educação e está concorrendo com outros municípios para receber na cidade uma faculdade de medicina. Nós estamos trabalhando essa ideia desde janeiro, várias reuniões com o Ministro da Educação, Ministro da Saúde, porque nós sabíamos que o Governo Federal, dentro do programa Mais Médicos, ia reabrir, podemos dizer assim, a possibilidade de se instalarem mais faculdades de medicina. Uma cidade do porte de São José, uma cidade com praticamente 700 mil habitantes, um polo tecnológico, que tem instituições como o ITA, o CTA, o INPE, não fazia nenhum sentido a cidade não ter uma faculdade de medicina. Vários vereadores, inclusive a presidenta da Câmara, Amélia Naomi, o vice-prefeito, o doutor Itamar Coppio, e o secretário de Saúde, o doutor Paulo Roitberg, prestigiaram o evento. A terceira audiência pública da Comissão da Verdade colheu depoimentos sobre o golpe de 64 no CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, sediado em São José dos Campos. Ex-militares e ex-funcionários da aeronáutica relembraram como foram desligados da instituição. A Comissão da Verdade, professor Mikael Gartenkraut, realizou esta semana a terceira audiência pública sobre os idos de 64. Naquele período, militares e funcionários civis do Centro Técnico Aeroespacial, subordinado ao Ministério da Aeronáutica, foram perseguidos, presos e expulsos. Os depoentes se revezaram recordando as dificuldades após o golpe de 64 e como foram suas vidas depois da saída do CTA. Entre eles, as filhas do capitão Nerval Monstans da Costa, já falecido. Na escola, falavam que eles eram filhos de um comunista. E quando meu pai se envolveu no movimento e ele foi preso, levado para a Cumbica, quando nós íamos visitá-lo como criança, é uma imagem que vai ficar eternamente na minha memória. Quando meu pai foi para lá, para o Rio Grande do Sul, ele foi detido lá. De lá ele foi encaminhado para o navio, onde ficou uns três a quatro meses lá detido no navio, sem comunicação, nós não tínhamos notícia dele. Às vezes só pelo jornal nacional que a gente ouvia alguma coisa. E depois disso ele foi encaminhado para a Cumbica. Ele se sentia feliz porque ele tinha ido ao ideal dele, ia em busca daquilo que ele acreditava. O arquiteto Rosendo Santos Mourão relembrou a construção do CTA e sua relação com Oscar Niemeyer. Eu vim do Rio para o CTA, porque eu sou arquiteto, trabalhei com o Niemeyer. E essa obra é uma obra moderna, naquela época, é hoje, principalmente naquela época. E toda hora surgiam problemas e então eu vim e fiquei definitivo. Isso tudo fazia com que ele me preocupasse. Eu tive um momento bastante crítico, pensei inclusive embora do CTA, mas eu gostei muito da obra, casei com a Paulista e não queria sair daqui até um pouco mais. Filhos do ex-funcionário do CTA, Condelac Chaves de Andrade, Adriano Chaves e a vereadora Dulce Rita, relembraram a perseguição sofrida pelo pai. Tituí uma ordem em caça aos comunistas em Campo Jordão. Então aqueles, o DN, a de Marista, tal com um bando de hienas ensandecidas, saíram procurando comunistas. O mais visível, talvez, rotulado como inimigo número um da democracia burguesa naquela época, era Condelac Chaves de Andrade. Meu pai foi convocado a aparecer no DOPS. Aí já ficou uma longa temporada. E logo depois ele foi aposentado compulsoriamente. Meu pai também era provedor da Santa Casa de Campo Jordão. Em decorrência disso, as hienas ensandecidas, afastaram ele da providoria e ele e nós morávamos numa casa ao lado, em decorrência do cargo dele na Santa Casa, morávamos numa casa ao lado da Santa Casa. Deram ordem expressa para desocupar a casa imediatamente. Agradecidas que nos ajudaram muito nessa época, quando a gente veio de Campo Jordão para cá. Que é o doutor Natanael Silva, que ainda está vivo, graças a Deus. Doutor Pimentel, Domingos Pimentel. O Walter Pinheiro. Doutor João Pedro Alempa, que nesse ida e vinda do meu pai, nessas buscas do meu pai, às vezes ele dava uma guarida lá no hospital de Campo Jordão, no hospital para tuberculose. Então meu pai ficava internado lá para poder fugir um pouco daqui. Acompanhe agora o resumo dos projetos que foram aprovados durante a sessão da última quinta-feira. Processo 11.642, Projeto 376-2013, Projeto do Poder Executivo. A Prefeitura pede que seja alterada a Lei de Transporte Público Coletivo pelo sistema de Kombi, permitindo o uso do motorista auxiliar pelo período de seis horas. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Processo 12.284, Projeto de Lei 388-2013. A Câmara aprovou a alteração na legislação municipal para adequar a Secretaria de Promoção da Cidadania, alterando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, obedecendo assim a Lei Federal, a Lei Maria da Penha. Também foi aprovado o processo 12.286, Projeto de Lei 389. Os vereadores aprovaram o projeto do Executivo, a permissão de uso de um terreno público para a Seara Espírita Bezerra de Menezes. Também aprovado hoje o processo número 12.887, Projeto de Lei 390-2013, do Poder Executivo. Os vereadores aprovaram a autorização para a administração indireta conceder sexta de Natal aos funcionários e estagiários. Também aprovado hoje o processo número 09465, de 2013, Projeto de Lei 316, de autoria da doutora Ângela Guadagnin, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem-estar e do sossego público. Essa lei já foi sancionada pelo prefeito em 28 de maio e a lei estabelece limites para a emissão de ruídos urbanos, inclusive os gerados por som automotivo. A modificação vincula a metodologia de apuração do ruído às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Foi aprovado o processo número 11.185, de 2013, Projeto de Lei 366, de 2013, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, que declara de utilidade pública a Associação de Estudos Filosóficos de São José dos Campos. Também aprovado por unanimidade o projeto número 11.000, processo 11.735, Projeto de Decreto Legislativo 35, Projeto de Lei de Autoria do vereador professor Calazans Camargo, que concedeu o título de cidadão joseense ao senhor Francisco Humberto de Oliveira Rocho. O senhor Oliveira Rocha é nascido em Cruzeiro e morador em São José dos Campos há 25 anos e o projeto foi aprovado por unanimidade. Também aprovado o processo 12.290, Decreto Legislativo 41, Projeto de Lei de Autoria do vereador Carlinhos Tiaca, que concede a medalha mérito educacional professor Everardo Miranda Passos à Escola Politécnica de Ensino Médio Comendador Manuel Pedro de Oliveira, a ECOMPO. Também o processo número 12.510, Projeto de Lei 392 de 2013, foi aprovado com duas emendas. É o projeto do vereador Macedo Bastos, que dispõe sobre o restauro, capina e limpeza de terrenos públicos e particulares no município. Segundo a justificativa do próprio vereador, em suas atividades de fiscalização diária, a administração municipal identifica alguns imóveis que necessitam de manutenção urgente por apresentarem irregularidades que comprometem a saúde e a segurança da comunidade. O objetivo da lei é agilizar a solução do problema. O projeto do vereador Macedo Bastos foi aprovado por unanimidade. Também aprovado o processo 12.511, Projeto de Lei 393 de 2013, do vereador Macedo Bastos, que também autoriza a Prefeitura a restaurar a pintura de imóveis públicos e particulares, muros e monumentos, sempre que houver pichação descaracterizando a pintura original. O serviço de recuperação será executado por adolescentes enquadrados pela Justiça, a prestação de serviços à comunidade. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário nesta quinta-feira. Também aprovado o projeto nº 12.537, Decreto Legislativo nº 42, projeto de autoria do vereador Dr. Roniel, que concedeu a medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos à professora Dr. Eliane Penha Mergulhão Dias. A homenageada é paulistana e veio para São José dos Campos em 1989. Também o processo nº 12.615, Projeto de Lei 395, do vereador Carlinhos Tiaca, autoriza a Prefeitura a doar bens móveis ao Fundo Social de Solidariedade. O parlamentar destacou que o material doado deve observar e ser utilizado em atividades de interesse social. Esses os projetos aprovados na pauta desta quinta-feira. E chegamos ao fim de mais um Semana Legislativa. Você encontra mais notícias da Câmara de São José através do site www.camarasjc.sp.gov.br E não se esqueça, temos um novo encontro marcado para a próxima sexta-feira, às cinco da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho